Olá amigos do Facebook, ainda estamos aqui no Impacto Esperança, um programa que anuncia a volta do Senhor. Estamos entregando esse livro, A Única Esperança. E agora vamos falar com um amigo, o Wilson Amorim, que vamos perguntar para ele qual é o objetivo deste grande evento. Olha, esse objetivo deste grande evento, como sempre, todo ano, como a Igreja Adventista é uma igreja organizada, ele criou esse projeto com o objetivo de compactar a comunidade em geral, seja a forma do centro de Bacabal ou os bairros, é a forma de interagir a igreja, levando a palavra através da literatura. Obrigada, irmão Wilson, e também a você que está acompanhando o Impacto Esperança.